Ok, então, nós estávamos começando a falar sobre o genontólogo, né? O genontólogo é essa ontologia que eu falei que é uma das mais bem-sucedidas ontologias que tem. Aliás, é um exemplo que é usado por muita gente para falar, ah, tem uma ontologia de sucesso que é o genontólogo, que é essa ideia de conseguir correlacionar o conhecimento existente sobre genes e sobre todos os processos e partes do corpo na que ele está envolvido. Então, aqui eu peguei um gene específico, que é o mitocondrial DNA repair, que seria um gene responsável por disparar processos de reparo mitocondrial, certo? Reparo de DNA mitocondrial. Todo mundo sabe o que é uma mitocondria. responsável por respiração celular. É, é uma organela. Organela é, né, aquelas pequenas componentes, né, que ficam dentro da célula. Acredita-se, inclusive, que as mitocondrias, no passado, podem ter sido bactérias, por exemplo, que com a evolução elas se meio que criaram uma simbiose com os células e viraram mitocondrias. Por que você acredita nisso? Porque as mitocondrias, elas têm o próprio DNA e elas fazem a própria replicação, certo? Sabiam nisso? Não? Pois é. E sempre vem da mãe. Por que sempre vem da mãe? Porque quando você faz o processo de fecundação, a célula completa é o óvulo, que é da mãe. O espermatozoide, ele não está completo ali. Ele tem processo ali só para injetar o núcleo, a cabeça dele no óvulo, mas a célula completona é o óvulo. E ela tem as mitocondrias, certo? E o óvulo sempre vem da mãe. Então, como as mitocondrias, elas se auto-replicam, certo? O DNA das mitocondrias sempre, então você consegue traçar uma hierarquia do DNA pelo lado, pelo ramo da mãe sempre. Isso é muito importante, às vezes, para fazer estudos, certo? Certo? Bom, é por isso que existe ali um gene que é responsável pelo reparo do DNA da mitocondria. Certo? Bom, aí o que é essa árvore gigante aí? Vamos pegar esse link aqui e vamos abrir. Certo? Eu vou colocar isso aqui no navegador. Tá? E a gente vai começar a entender algumas coisas. Ah, droga. Aí ele redireciona. Então, ok. O que a gente vai começar a perceber? Então, vamos lá. Isso vai me levar para uma página do Dianontology, onde aparece ali, mitocondrial DNA repair, tá certo? Bom, aí ali tem um número, tá vendo? G-O-004-35-04. Isso é o início do que a gente chama de formalização. Então, as ontologias, elas têm informação para ser elegida por humanos, geralmente, né? Tem uma parte para ser elegida por humanos e por máquinas. E isso é muito importante nas ontologias, essa interação. Quer dizer, é importante que os humanos também consigam ler, para que eles possivam verificar se aquelas informações que estão ali estão consistentes para as máquinas deles. Então, para um ser humano, é mitocondrial DNA repair. Isso para a máquina não quer dizer nada. Para a máquina, o que é importante é aquele número ali, ó. G-O-004-35-04. Aquele é um identificador único. Não se repete dentro do Dianontology, que está associado especificamente a esse gênero. Certo? Aí, vamos lá. Aí ele fala assim, olha. Esse mitocondrial DNA repair, ele é um processo biológico. Ele está associado a um processo biológico. Certo? Então, na verdade, eu estou falando que ele é um gene. Mas ele não é um gene. Eu estava achando que ele é um gene, mas ele não é um gene. Ele está no Dianontology, mas ele é um processo biológico. Certo? Não é o gene específico responsável pelo processo biológico. Ele é um... Ele é a documentação de um processo biológico. É a ação de reparar o DNA de uma mitoconda. Então, isso tem um conceito e tem um número, que é aquele ali que representa esse processo. Aí, quando você entra aqui no Dianontology, você vai, então, ver, por exemplo, aí sim, genes, certo? Aqui, que estão anotados com o mitocondrial DNA repair. Então, note a importância agora, e aí você começa a pensar na estrutura de gráfico, pense naquele identificador único lá, que eu chamei lá, que é o GO004-3504, né? E no laboratório, na próxima aula, lembra, na próxima aula vai ser no lab, tá, gente? Eu vou botar a sala lá no... no Classroom, tá? Eu acho que vai ser a sala... 300, 300? É uma sala grandona. Se eu conseguir, se eu não conseguir... Eu vou botar o Classroom no número da sala, mas na quinta é no lab, lá no 3,5. Não vai ser aqui, nem do lado, né? Tá? Então, é... O que eu vou fazer aqui? Eu, com aquele número, que é o número GO004-3504, ele é uma espécie de número âncora. Todos esses conceitos estão registrados como sendo parte do DNA... É... É... Mitocondrial DNA-MP. Tá certo? Então, eu consigo, por exemplo, ter acesso a todos os genes que estão ligados a isso, tá? E aí, tem até uma anotação mais específica sobre aquele cara ali, tá? Note que isso, tanto para o humano quanto para a máquina, é um grafo. Por que é um grafo? Porque, por exemplo, é... O mito... Esse processo, ele está ligado a um gene como esse aqui, ó. Por exemplo, Ligase 3. Tá vendo Ligase 3 aqui? Então, eu posso abrir esse link. Tá? E na hora que eu abrir esse link, o que eu vou fazer? Eu vou entrar agora na proteína Ligase 3. Como é que eu sei que é proteína? Tá vendo aqui? Type Proteína. Tá vendo? Ligase 3, DNA ATP dependente. Tá certo? Então, aqui eu consigo, já agora, entrar na página da Ligase 3. Tá? E eu consigo ver todos os processos e todas as coisas que estão associadas à Ligase 3. Tudo em que a Ligase 3 está associada. E aqui tem uma coisa muito legal. Ligase 3 é uma proteína. Tudo bem? O que é essa sigla Zfim aqui? Zfim... Vocês lembram que eu falei pra vocês que existiu uma ligação de modo organismo database? Lembram que eu falei que tem organismos modelo que você estuda? Por exemplo, o peixe zebra, zebrafish, é um peixe que é um organismo modelo. É um organismo ultraestudado pra se entender as características do funcionamento de um peixe. Certo? E esse Zfim é o banco de dados do zebrafish. Tá certo? Então, quer dizer que está documentado aqui também ações da Ligase 3 no zebrafish. No peixe zebrafish. Então, aqui a gente começa a ver, por exemplo, que eu consigo interligar inclusive processos biológicos de organismos diferentes. Tá? Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo aqui? Não? Você consegue ver o mitocondrial DNA repair na forma de uma... de um grafo. Tá certo? Olha, esse aqui é bonitinho, hein? Esse aqui mexe assim, eu gosto desses que mexem assim que eu fico brincando você pode ver dessa forma aqui, mas por mais ser mais bonitinho, mas eu não estou achando muito prático. Deixa eu ver se eu abro no... Aqui são as visões de grafo, tá certo? Deixa eu abrir esse SVG aqui, vamos ver se eu consigo abrir esse SVG aqui pra gente dar uma olhada no grafo. Então, isso aqui é um grafo que mostra o seguinte, mitocondrial DNA repair é esse conceito aqui, tá certo? E isso aqui está mostrando uma espécie de hierarquia de conceitos, tá? Então, por exemplo, mitocondrial DNA repair ele é herdeiro de certa maneira, ele é um tipo de reparo de DNA, DNA repair. E é também um tipo de metocondrial DNA metabolic process, né? Ele no fundo é uma combinação desses dois conceitos. Então, o que eu estou fazendo aí? Eu estou registrando formalmente o conhecimento do que é isso. Por que é importante registrar formalmente que mitocondrial DNA repair é um subconjunto de DNA repair? Por que que isso é importante? Alguém pode me dizer? Sei que ele faz a mesma função, mas de maneira mais específica. De maneira mais específica. E num processo onde eu quisesse tratar com informações, analisar informações, o que que esse registro de hierarquia me ajudaria? Porque o DNA repair pode não ajudar em alguns casos, mas o mitocondrio ou o conhecimento específico em alguns casos específicos pode ajudar. Pode, mas a questão é, eu posso navegar na generalidade. Por exemplo, eu quero saber todas as proteínas que estão relacionadas com o reparo do DNA repair com o triocondrial. Eu consigo. Não, eu quero agora subir mais o nível. Eu quero saber todas as proteínas que estão associadas com o reparo de DNA em geral. Aí eu subo no nível. Então, essa hierarquia de conceitos ela é muito importante porque esse processo de especialização e generalização ele vai me ajudar muito na análise e a correlacionar coisas. Eu vou mostrar depois um exemplo que é aquela história do Gênesis que aumentam a vida que uma cientista conseguiu estender a expectativa de uma vida de uma lombriga. De uma lombriga não, de um velho. Estender que eu chamo é mais do que dobrou o tempo com a expectativa. Só mexendo num jeito. E aí, a pergunta é, será que eu consigo fazer isso em seres humanos? Então, esse tipo de cruzamento, generalização, especialização e interorganismos, ele vai ser importante para eu responder essas coisas. Tá certo? Estão acompanhando aí? Bom, então, e aí você vê que você pode generalizar mais ainda. Tá certo? Por exemplo, DNA repair é categorizado como uma resposta celular ao dano do DNA. Tá certo? Que é uma resposta celular ao estresse. E aí vai. E aí você vai vendo, a classificação daquele conceito. Então, cada conceito desse, cada pedacinho desse, isso é lindo, isso é um megagrafo onde cada pedacinho está ligado a outro pedaço que está ligado a outro pedaço que está ligado a outro pedaço. Oi? É, é que o seu conceito do RDF? É, isso é, a gente vai estudar como isso é representado em RDF. Exatamente isso. Exatamente isso. Não é como se fosse, não, isso vai virar RDF lá na frente. Tá. E aí, onde é que eu estava agora? Não, não era aqui. Não era aqui. Eu tinha que fechar as outras abas, né? É que eu fico aqui. Então, essa hierarquia era uma espécie, esse grafo é uma espécie de formalização dos conceitos que vão ser importantes para a gente. E essa tela mostra justamente essa coisa de como você correlaciona os conceitos. É, bom, aí, é, você pode, é, aqui ele está mostrando só os tipos de correlação, mas eu não sei se tem alguma informação a mais. Acho que não. Então, a ideia é justamente que você vai ter vários conceitos que estão interrelacionados. Né? Sim, voltando ao genontólogo, é esses slides que eu estava procurando. é considerado uma das maiores iniciativas da bioinformática, tá certo? E, o que eles estão tentando fazer é codificar todo esse conhecimento. Mas até agora, é, quem está consumindo essas informações somos nós, seres humanos. Eu não mostrei ainda como é que as máquinas fazem isso. Né? É, bom, eu vou passar isso aqui para falar mais sobre ontologia, que existe um espectro de formalismo de ontologias. Eu vou pular essa parte. Então, vamos agora, eu vou fazer um pequeno ensaio com vocês e na próxima aula ela vai ser dedicada no laboratório a fazer isso na prática. Então, a gente vai ter vários exercícios que a gente vai navegar por ontologias, certo? No laboratório. Hoje, vocês só vão ter um gostinho para vocês entenderem um pouco como isso que eu mostrei para vocês vai ser acessado. Poderia ser acessado por uma máquina. Né? Aqui está o tumor necrosis factor que eu falei também, que é outro que a gente pode entrar lá. A mesma coisa, tá certo? Sendo que eu acho que eu falo... Ah, não, é isso. Então, a gente pode também pegar esse link e abrir no genontology o tumor necrosis factor. Tá certo? Uma das coisas que vocês vão aprender é que no final das contas o identificador desses conceitos vai ser uma URI. Certo? Então, notem aqui tem muita aba aberta tem que começar a fechar umas abas, né? Aqui eu vou fechar. Tá de boa, né? Não, eu estou entrando no lugar errado, tá vendo? É isso que dá ter muita aba aberta. É que eu estou com medo de fechar da minha apresentação. Então, vocês estão vendo que, por exemplo, quando eu mostro cada conceito, eu mostro, por exemplo, um link associado a ele. Tá vendo aqui? É uma URI. Então, notem, URIs como esse aqui, por exemplo, cadê? Esse que está aqui embaixo identifica essa URI inteira identifica mitocondrial DNA repair. Esse aqui inteiro representa tumor necrosis factor. Por que que uma URI é uma forma legal de controlar vocabulário e definir termos? Por que que é legal? Ela tem um padrão de construção. O que mais? É única. Ou seja, você segue uma política para definição de URIs em que cada URI leva a uma única coisa. Não é? O que mais? para entender como se relaciona com proteínas e outros processos invioláveis, você tem uma grande picture sobre algo que você tem de pesquisar. Você consegue fazer uma big picture, mas o que que me dá a possibilidade de fazer essa big picture? O que que me dá a possibilidade de... Por que que alguém escolheu URIs? A gente começou a usar URIs para interligar as coisas? Humanos e máquinas podem ler. E quando a gente fala de máquina, a gente tem um passo a mais, que a gente está dizendo o seguinte, as URIs elas são universais, elas podem ser conhecidas em sistemas no mundo inteiro. Então qualquer um no mundo, em qualquer lugar do mundo, pode fazer referência a essa URIs se estiver falando do TNF. E isso vai permitir, e eu vou mostrar isso para vocês, que eu interligue bases de conhecimento. Milhares, milhões de bases de conhecimento. Está certo? Isso é o que dá origem, deixa eu ver se eu tenho uma slide aqui para mostrar para vocês. Já vou mostrar isso. Deixa eu terminar o TNF, senão eu vou me perder aqui. Então, o TNF é a mesma coisa que eu mostrei para vocês lá no outro. Você consegue pegar todas as informações do... O TNF é uma proteína, como eu falei. Então você vai ver lá a proteína, ela foi vista no Homo sapiens, está certo? Aí, você pode ver, por exemplo, processos em que o TNF está ligado. Negative regulation of transcription by RNA polimerase 2. Isso é um processo. Ah, e esse processo, ele também tem uma URI? Tem. Ele tem um identificador único. Então, imagina que cada página dessa que eu estou entrando, então, olha só, negative regulation of transcription by DNA polimerase 2, ele também tem uma identificação única e ele é um processo biológico. Imagine em cada página dessa que eu estou mostrando para vocês como um nó de um grafo. Certo? Imagine agora que eu quero usar uma máquina para fazer a navegação por esses nós. Certo? Será que isso é possível? Essa é a questão. Não é? Como a Web Semantica vai ajudar a gente a fazer essa navegação por esses nós? Então, aqui eu estou mostrando como você pode pegar conceitos ligados ao TNF. Aqui tem uns filtros que você pode filtrar. Ah, eu quero ver o TNF na regulação de processo, nos processos biológicos. Mas, a gente está vendo tudo isso, está achando fantástico, mas até agora quem está mexendo com isso somos nós, seres humanos. Está certo? Novamente, o processo aqui, aqui tem um processo que é Protein Translocation e ele está dentro de uma taxonomia como a outra. Tudo está ligado nessa taxonomia. Está certo? E aqui mostra também que o TNF ele pode estar em outras bases de dados. Aqui é o Uniprot KB. E como essas bases de dados diferentes elas se ligam. Uma referencia ao RI da outra. E aí você consegue ligar isso. Está certo? Então, na verdade, isso leva a um conceito que surgiu dentro do contexto de ontologias web semântica que é o seguinte conceito. Deixa eu ver se eu acho aqui os slides disso. Deveria estar aqui. Ou eu mostrei na aula anterior. eu acho que eu mostrei na aula anterior. Deixa eu ver se eu acho aqui. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.